Música E aí E aí E aí E aí Olá meus atinhos Eu não consegui Eu tinha colocado um pijão Anúncio, mas tudo bem Toma Esse aqui Tá com vida pra eles Não tá bom Não tá bom Pensar fazer tudo não faz com as coisas Vamos comprar umas comidas O que é isso? Olha aí, olha aí Ok, todo mundo já tá cheio. Ok, ele tá... Ele tá... Nossa, tá muito sujeiro. Deixa eu ver o que ele tem. O que tu tem? Ah, ele tem o sorriso. Vamos ajudar um pouco de água. Ixi... Ah, nunca. Já... Estão ficando doentes. O primeiro tom, agora é a anja. Só que tava o Henk. Agora... Henk, agora eu falei Henk. O primeiro tom, agora é a anja. Gente... O que é Henk? Não sei porquê, mas... Pronto. Ela também tá... Aqui. Eu vou deixar um pedido dele aqui. Ah, a gente não tá poderoso. Pelo menos. Eu acredito que é bastante. É muito baixo. Eu tinha cortado a roupa deles. Vou deixar... Ah, não. Tá bloqueado ainda. Deixar o roupinho normal deles. Eu vou tirar essa roupa. E pronto. Aqui é a varrinha. Vem cá. Você sabe o que é o Serasa? Gente, bem mal não sei se ela é a polêmica. Mas tudo bem. Pelo menos ela também tem a varrinha. Agora... Agora é você, Tom. Vamos trocar a sua roupa. Não! A anjela tá ocupada a varrinha. A gente vai trocar a sua roupa. Vamos tirar esse burro de você. Pronto. Vai com ela. Pronto. Meu Deus. O que a gente tá fazendo aqui? Eu nem tô jogando nada. Eles só ficam varrendo aí. E não fazem nada pra ele. A gente... Ah é pra ficar rolando dele. É melhor a gente fazer aqui. Ah você quer agora fazer as panchinhas? Raga o tom. Agora você vai na piscina Tá tudo sujo O que isso faz? Ah, legal Consegui alguma coisa Olha que é varreta Não, não, vou tomar banho Você não tem que varreta Só procurar trabalho Trabalha aí, caso aqui tá sujo Ah, finalmente você impou, né? Tudo Olha o prêmio Olha o prêmio Olha o prêmio Aqui Vem cá Você sabe o que é o Serato? Gente, veio o anúncio de novo E o pior é que era o mesmo anúncio Vem cá Vem cá Vamos ficar por causa que vocês precisam Vem pra casa Por causa que tá vindo um chiqueiro Olha só, já tem Eu achei que tá sujo Que tá sujo O que você tá fazendo aí? Como você veio? Ah, tá Deixa eu ficar aqui Acabado As coisas Dá pra ver que eu fiz Vem aqui Isso aqui Vem se enfeitinhos Ou quase A gente tá aqui de novo Sai Ah, que bonitinho Que bonitinho Que bom Coração Ah, que bonitinho Tô 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 Beijo Moeda Eee Dá pra ir mais outra vez Unidunite Salame Apertei 5D Vem cá Ah dinossa não Essa aqui vai cantar Ah o Henk tá com som Canta aí Primeiro vamos ver o Pijaminha Pijaminha Vai colocar o Pijaminha O que? Olha Ele tá com o Pijaminha aqui Peraí Ah Ele tá com o Pijaminha balançando aqui Engraçadinho Ah Eles tão alegres Até com o sol de pé Bem só alegres Até sozinho É A Angela tá sapeca Ela fica andando Ela fica Ela fica Ela fica Andando sozinho Ela fica Andando Não Ok E Qual que é isso aqui? Ok Como eles estão preocupados com essas necessidades Eu vou ver o Pijaminha aqui Eu vou ver o Pijaminha aqui Uhuuu Então eu não tenho nenhuma repetida com o Pijaminha aqui É um Pijaminha aqui É um Pijaminha aqui É um Pijaminha aqui É um Pijaminha aqui Humm Aqui Ok, agora eu vou... De novo, Anuncio. Tchau, Anuncio. Ah, isso, gente. Parece que o vídeo vai acabar. Tchau, Anuncio. Tchau, Anuncio. Agora vamos... Agora... Aqui... 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 Então, gente. Acabou. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe seu like. E se inscreva no canal. Bem, eu inventei uma nova coisa. Que se chama peixinho. Se vocês querem peixinho... Ou... Um beijinho... Comenta aí... Me dê um beijinho... Um peixinho. Então... Tchau. 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 Tchau.